A gente não tem noção quanto a Starlink, ela acaba sendo insana, pessoal. Muitas pessoas não param para pensar que a internet, ela está sendo levada de maneira totalmente funcional para todos os cantos do planeta, inclusive em cima do oceano. É claro que as velocidades que você vai conquistar em terra firme, em comparação, a velocidade que você vai conseguir conquistar com a internet no oceano será menor, pelo menos por enquanto, né? Mas você vai ter uma internet que é, cara, totalmente possível de você trabalhar em qualquer lugar do planeta Terra. A Starlink já chegou aqui no Brasil. Inclusive, pessoal, vou deixar o link de bons iPhones aí na descrição. O pessoal está perguntando aí sobre iPhones em promoção, né? Qualquer descontinho em iPhone acaba ajudando bastante. Eu vou deixar aí no primeiro link da descrição, você que está procurando iPhone, smartphone, dá uma conferida aí no primeiro link da descrição, que tem ofertas sensacionais aí para vocês. Então, a gente está chegando em um nível onde vai ter internet disponível para todo mundo. Hoje, a mesma velocidade que você tem no seu roteador de internet é o que vai acontecer no futuro. Você tem um roteadorzinho na sua casa aí que está mandando internet e você consegue utilizar de boa, tanto no seu computador quanto no seu smartphone. No futuro, você vai ter essa mesma qualidade de internet em qualquer lugar que você estiver. E aí, muita gente fica se perguntando, pô, mas não vai ser em todos os lugares que vai funcionar bem. Túnel, por exemplo, não vai funcionar. Dentro de prédio não vai funcionar tão bem. Mas não, pessoal, você pode puxar uma antena. Tem vários túneis aqui no Brasil, onde você tem antena para o pessoal não perder sinal. Tem antena dentro do túnel. Então, locais que são mais difíceis de você acessar, de você ter comunicação, com o passar do tempo, isso não vai existir. Principalmente quando os carros estiverem conectados. Porque hoje em dia, a gente não tem carro que está operando totalmente sozinho. A maior parte dos carros não precisa de internet para poder funcionar. Carro que é autônomo, né? Ele funciona com tudo que tem dentro dele. Você não precisa de comunicação com a internet. Mas no futuro, quando a gente tiver os veículos hipermente conectados, pessoal, a internet vai ser importantíssima. Então, a internet vai ser forçada a entrar em todos os lugares. E o Elon Musk está conseguindo isso de uma maneira brilhante, né? Com a SpaceX, mandando um monte de satélite da Starlink o tempo todo para o céu. E assim, pessoal, vai chegar um momento que não vai ter competição. Não vai ter outras empresas também fazendo a mesma coisa. O Elon Musk, uma das coisas interessantes é que, cara, as empresas que ele tem criado até agora, está pegando tudo da base. O cara faz carro, faz foguete. Ele está... Tipo, o Elon Musk, se a gente for parar para ver, ele tem uma transportadora, né? Praticamente com a SpaceX, porque ele leva humanos para o espaço e está levando carga também. Quando o Marte estiver pronta para ser colonizada, né? Terra formar Marte, quem é que vai levar todas as coisas para lá? Porque é bem provável que não comece a se fazer tudo do zero com tudo que tem lá. Boa parte vai ser feita com quem tem lá. Mas muitas coisas para adiantar, o processo vai sair de onde? Vai sair da Terra. E quem vai fazer o transporte dessas coisas? Né? Cara, o SpaceX. E qualquer outra concorrente que surja. Mas a gente está falando de um negócio, cara, extremamente gigante. Então, é muito interessante a gente ver como essa tecnologia começa a se conectar. E o Elon Musk sabe muito bem disso. Ele sabe muito bem como esses pontos irão se juntar lá na frente. Carros elétricos. O Elon Musk também tem a SolarCity, que é uma empresa que não está muito em alta. Não é esse painel solar funcionando totalmente aí. Ele quer colocar toda a energia em todas as casas através de painel solar, que é do tamanho de uma telha. Sabe essas telhas vermelhas que a gente vê nas casinhas aqui? Que você vai encaixando uma telha vermelha em cima da outra. E você forma o telhado da casa, que é meio laranja, vermelha, assim. Sabe essas telhas? O Elon Musk, com a SolarCity, estava criando painéis fotovoltaicos, que são do tamanho dessas telhas e super baratos para qualquer pessoa comprar e colocar energia solar dentro de casa. Sem precisar fazer projetos, sem precisar ter todos esses custos que existem hoje dentro desse sistema. Então, as tecnologias que são criadas, coisas que são feitas, uma está conectada na outra. Então, o Elon Musk, além de ter boas empresas agora, também está criando bons negócios para o futuro. Onde talvez só aquilo que ele criou vai conseguir funcionar de uma maneira perfeita. É o ecossistema. O pessoal fala muito do ecossistema da Apple, que o celular se comunica com o computador, que se comunica com o relógio e tudo funciona de uma maneira super integrada. A SpaceX, a Tesla, sabe? Todas essas empresas que o Elon Musk tem, uma está sempre conversando com a outra e sempre numa escala gigantesca de negócio. Então, é bem interessante quando a gente começa a olhar para o que está sendo feito, porque começa a chegar em um patamar totalmente diferenciado do que a gente já viu grandes companhias realizando. Não é à toa que a Tesla começou a valer muito mais do que qualquer outra companhia de carro aí que existe, coisa do tipo. Então, isso acaba sendo aí sensacional para quem gosta de tecnologia. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu e até o próximo vídeo.